Olá, começamos o circuito 2016 da S2 com a Copa Sul América de Verão que aconteceu no Grajaú Country Club a casa do jiu-jitsu Confira um pouco do que rolou no dia 16 Um dos pontos altos do evento foram as inspiradoras e emocionantes lutas a divisão de jiu-jitsu adaptada da SJJ SAF O atleta faixa roxo Jonathan Consílio do Didau lutou contra o multicampeão e diretor de arbitragem da SJJ SAF André Bastos mostrando que o jiu-jitsu está ao alcance de todos Tivemos também a espetacular luta entre o atleta faixa preta Alain Oliveira com paralisia cerebral e Alain de Lúcia o querido professor do projeto Jiu-Jitsu Sem Limites da APAE Projeto esse que é apoiado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro através do projeto Rio em Formulim Logo após as dúvidas especiais o responsável pelo Rio em Formulim o subsecretário de esporte Marcelo Barbosa anunciou a parceria com a SJJ SAF para mapear a demanda do jiu-jitsu em comunidades carentes e capacitar os professores através de um programa de pedagogia do jiu-jitsu Jiu-Jitsu Sem Limites A transmissão ao vivo do evento foi um marco na história da federação A transmissão foi comandada por Felipe Costa e Rafael Abirian com a participação especial do antenado atleta Luciano Júnior e do renomado jornalista Eduardo Ferreira O ponto alto da transmissão foi a interatividade dos comentaristas com mais de 2 mil pessoas pelo mundo que acessavam o canal do Youtube da SJJ SAF durante o evento Os espectadores faziam comentários sobre as lutas mandavam recados para seus amigos e vibravam com as técnicas das taxas pretas E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. A Nova União ficou em terceiro, mas quase foi alcançada pela equipe de Márcio Rodrigues, que ficou em quarto. Na divisão acima de 16 anos, a Nova União ficou em terceiro lugar, valendo citar a equipe mineira Tajitin, comandada pelo professor Thales Brou, que teve um alto índice de aproveitamento, levando a quarta colocação. Em segundo lugar ficou a GF Team, a seis pontos da equipe Pitbull, que desceu a serra e mostrou sua força, levando o título da Copa Sul América de Verão. A Nova União ficou em terceiro lugar, levando o título da Copa Sul América de Verão. A Nova União ficou em terceiro lugar, levando o título da Copa Sul América de Verão. A Nova União ficou em terceiro lugar, levando o título da Copa Sul América de Verão. A Nova União ficou em terceiro lugar, levando o título da Copa Sul América de Verão. A Nova União ficou em terceiro lugar, levando o título da Copa Sul América de Verão.